Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vinda a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova, mais uma casa assombrada pra fazer mais uma exploração pra vocês. Foi nos passada a localização e essa casa aqui, né Thaís? Sim. Viemos aqui, ó. Pessoal, olha que nós estamos no meio do nada, uma floresta no fundo dessa casa e falaram que essa casa é assombrada. Não falaram o que realmente acontece aqui, né Thaís? Não sei se falaram que ela é assombrada porque ela está abandonada. Pelo que parece, faz um bom tempo que ela está abandonada, né? Faz, olha isso. Está nascendo uma árvore dentro dela. Thiago, deixa eu te falar, quando a plantação crescer, nós não conseguimos chegar aqui. Não conseguimos. Olha o jeito que plantaram, pessoal, bem rente a casa. Sim, nós teve que vir de lá, pessoal, deixar o carro atrás da mata, subir aqui, ó, pra chegar aqui. Não anda um bom tanto, né Thaís? Não anda. E a casa está aqui, pessoal. A gente vai fazer a exploração, vamos fazer o reconhecimento, ver como que é essa casa pra gente estar voltando um dia de madrugada pra fazer investigação sobrenatural, que vai sair lá no Thiago Furacão. Hoje a gente vai fazer o reconhecimento. Essa casa aqui, pelo que parece, ela já faz muito tempo que ela está abandonada. Ah, Thiago, eu acho que aí deve ter uns 20 anos. Galera, deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Thaís, olha ali, aquela parte ali, daquela, como que chama aquele, um pilar, né? Pilar. Olha ali como que está, cara. Aham. A árvore está nascendo aqui dentro, pessoal. Ó, tamparam, parece que a... A janela, né? Não tem mais medo. Olha aquela cena lá, cara. Nossa, a porta está aberta ali. Não sei se pega ali, mas não sei se falaram que ela é assombrada porque ela está abandonada, mas locais que é abandonada assim, entidades, pode se apegar também, se apossar também. Sim. Ou acontecer alguma coisa nessa casa também, né? Vamos dar uma olhada aqui. Tem alguém aí? Licença. Ó, aqui era... Licença. E aqui? Quero uma arinha, né? Quero uma arinha. Ó. Aqui. Parece que é uma coisa legal. Testar. Testar. Sim. Você quer bicho? Desculpa. Pessoal, não sei se está pegando, mas está fazendo um barulho. Ó. Será que tem um bar? Eu não sei. Nossa, olha como que está. Que provavelmente era uma sala, né? Tiago, é uma casa boa. Tinha piso e tudo, cara. É. Eu não sei se você viu alguma coisa, Theris. Porque não era pintada, viu? Não. Está estranho, esses barulhos, hein? Tá. Ó, era amarrado no ouro. Amarrado no caramba. Está tudo deixado aí, cara. Fica uma daqui. Ó. Tiago, é bicho grande, mano. Tem aí, né? Será que não é almoço? Não, não, né? Aqui é a cozinha. Não dá para saber onde está. Olha, Tiago, cozinha grande para caramba, cara. Caraca. Deixa eu mostrar ali os detalhes. Cuidado, hein? Vou olhar aqui também, porque eu gostei de cobras. Olha, está fazendo muito barulho. Olha, Tiago. Olha, a porta aqui foi lacrada, hein, Theris. Escutou? Escutou? Ó. Está incomodado com a gente? Não dá para saber o que é, cara? É. Estou com medo de ter cobras. O que você acha que é? Eu não sei, cara. Cara, se aparecer alguma coisa do no pé aqui, o que você não vai ver? Parece que está correndo, não parece? Parece que está correndo, mas não estou vendo nada. Vamos entrar ali nos outros cômodos para ver. Cara, essa casa é muito grande. Uns cômodos grandes. Não é que ela é grande, os cômodos dela são grandes. Só um quarto. Vamos ver se é que ele é. Ixi, nossa. E ele está de olho. Dois, não é? Um só. Ai, meu Deus, ele vai voar. No meio, não. Gente, olha lá. Ele está olhando. Ele está olhando para mim, cara. Como pode? Está vendo? Uhum. Parece que... Está te encarando? Oi. Olha, ele está vendo você passando aqui para mim, papai. Olha, deixa na orelha, cara. Olha lá, tem um... Buscado aqui. Tem umas maracas ali, olha. E aí, Thiago? Vai se lascar, mano. Ai, Thiago. Caraca. Ai, Thiago. Você é esposa. Não, você vai... Você está lascada comigo, velho. Você está lascada. Ai, ai, ai. Quase morreu do coração. Olha, tem uns piso aí, hein? Ai, que susto, vagabundo. Vagabundo, eu estou trabalhando. Será que vai de vagabundo? Ah, meu Deus. Daqui, você tem medo de entrar... Ela tem medo de... Daqui, solta. Ela tem medo de entrar no local? Eu tenho medo de você fazer isso. Aí, uma cobra. Então, mas a vida é assim. Olha, galera. Olha, que marca, Thais? Olha aqui. Olha, galera. Isso é marca. É de bicho, Thiago. É de bicho, cara. Patas que subiu por ali. Pode ser de um bar. Pode ser. Onça. Atrás de você. Onça? Não, onça não tem como. Não, você falou... Deus já laveu aí porque você falou onça. Onça não tem como, Alisson. Foi com um gato. Mano, ele só prometia se assustar mesmo. Não, Thais, não vai me assustar mais. Eu vou. Assustou, né? Não. Assustou sim. Olha, Lan, quer ver que... O que você acha que pode ser que assombra isso, cara? O que você acha olhando assim? Sentiu alguma coisa? A minha experiência em locais é assim, pessoal. Tem alguma coisa muito estranha. Escuta. Agora passa aí. Agora passa aí. Tem alguma coisa muito estranha no fogo dessa casa na hora que a gente entrou. Pode ser algum bicho. Ou... Uma passarinha. Uma passarinha tá aqui na árvore? Eu tô sentindo vindo aqui. Ou alguma coisa... Não gostou que a gente entrou aqui. Tem um clima muito pesado aqui dentro. Tá sentindo um clima muito, muito pesado. Uma energia ruim aqui dentro dessa casa. Não sei o que possa ser. Não sei se foi por isso que abandonaram essa casa. Mas alguma energia muito ruim tem nessa casa aqui. E você acha que puderam roubar? Pode ser, claro. Ou pode ser também, Thiago. Como a casa ficou abandonada, né? Por algum motivo foi embora. Alguma coisa se apossou, né? Que a gente sabe isso. Alguma entidade pode ser apossado local. Você viu ali, ó. Colocaram o piso só em cima de onde vai a pia, ó. Verdade. Mas é a grande, né, Thiago? Os cômodos dela. Não, é grande, ó. Aqui, pessoal. Aqui é a sala, né? Só pra vocês entenderem aqui. A sala. Aqui, onde nós entramos. Cozinha, dois quartos e o banheiro. E parece que parou aquele barulho. Parou. Ó, parou ele e eu parei de ficar arrepiado. Tá vendo? Então eu passaria ele na água. Tem um monte de água. Vou sair aqui fora. Vamos dar uma voltinha aqui. Assim, no mata, pessoal, perto de mata, muito despacho acontece. E pode ser muita entidade que vai... E tem um rio aqui embaixo, né, Thiago? Então, lugares assim... Pode ser alguma coisa da mata, do rio, ou alguém fazendo algum despacho. Alguma entidade vem e se aposta do local. Ó, passando em tela por aqui. Pra poder saber só fazendo a investigação mesmo. Mas que tem coisa pesada. Nessa casa tem. Ó, tem um cano ali, ó. Viu? Talvez era de fossa. Tem uma cadeira ali, ó, enterrada. Então eu acho que aí deve ter que fossa. Ó, a janelinha do banheiro. É, ó. Uma casa, ó. Dá pra gente vir um dia aqui fazer a investigação. Fazer a investigação sobrenatural. E é isso aí, cara. Vamos ver ali por trás. E a mata é lá, pessoal, ó. A gente teve que atravessar um triozinho, mais ou menos por aqui, né, Thaís? É. Ali, ó. Naquela parte ali, ó. Tá aquele mais claro. Acho que na câmera não vai pegar, porque também tem o nome. A gente teve que entrar por ali, ó. O carro tá atrás dessa mata. E nós veio pra cá. Vamos ver aqui. Ó, tem uns buracos aqui. Deve ser da fossa. É, eu acho que é fossa. É até perigoso chegar perto, Thaís. É, perigoso ter mato ali. Thaís, vamos aqui na sombra aqui. Isso aqui é pé de o quê, cara? Um negócio aqui, ó. Alguém sabe pé de o quê que é isso aqui? Isso aqui é aquele... Não é colorau? Não sei não. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui, fazendo mais uma exploração. Ali dentro da casa não tem muito o que mostrar, o que entrar. Fiquei tudo arrepiado entrando ali dentro ali. É sinistro. Algo muito ruim tem dentro dessa casa. Algo pesado, energia negativa tem dentro dessa casa. Mas é isso aí, galera. Se vocês quiserem que a gente volte aqui nessa casa de madrugada pra tentar descobrir o que realmente assombra essa casa. Deixa muito like, deixa nos comentários. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti